Oi meninos e meninas, professora Marlene Mukai por aqui para apresentar para vocês a assinatura de moldes, moda e estilo que lancei com a Máximos Tecidos. Se você ama costurar, precisa conhecer essa novidade. A assinatura funciona como uma biblioteca online de moldes de costura. Imagine você ter acesso ilimitado à maior e mais confiável coleção de moldes do Brasil. São centenas de modelagens, precisas e revisadas, prontinhas para você baixar, imprimir e começar a costurar agora mesmo. Se você não leva muito jeito para arriscar seus próprios moldes do zero, ou se você prefere moldes prontos para economizar o seu tempo, então essa assinatura é perfeita para você. Aperte aqui em algum lugar abaixo para saber todos os detalhes e fazer a sua inscrição. Ao se inscrever, você terá acesso imediato a mais de 800 moldes para todos os estilos. Feminino, masculino, adulto, infantil, alfaiataria, casual, moda praia, lingerie, pijamas e muito mais. As modelagens estão disponíveis na grade de todos os tamanhos, do PP aos manequins maiores pulsais até os 62. O melhor é que o acervo da assinatura está em constante atualização. Quatro peças novas são lançadas todos os meses e a escolha dessas peças é sempre baseada em pesquisas de mercado, tendências atuais e também para atender os pedidos da maioria de nossos assinantes. Como parte da assinatura, além de nossos moldes para baixar, você terá também acesso a uma postila completa, guias de montagem específicos para cada uma das peças, 78 aulas detalhadas sobre como utilizar melhor e fazer adaptações dos moldes e ainda suporte personalizado para tirar as suas dúvidas diretamente comigo sempre que precisar. Clique e faça parte da nossa comunidade de costureiras e modelistas que trabalham com excelência. Um beijo e até breve. Tchau, tchau.